Opa, fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcos e trazendo hoje pra vocês mais um vídeo de Battlefield 1. E se você é novo aqui no canal, então já se inscreve aí pra não perder nenhuma novidade do jogo. E me siga também nas redes sociais que vão ficar aí logo na descrição, certo? E como vocês já viram pelo título desse vídeo, pra falar dos novos tipos de pacotes de batalha que chegaram aí ao BF1 recentemente. E eu diria que é algo bem legal, porque eles têm um diferencial muito interessante em relação aos que a gente já tinha no jogo. E eu sinceramente acho que vai agradar desde quem já tá um pouco de lado do jogo até você que começou a jogar recentemente. E provavelmente vocês se depararam aí com essa imagem ao abrir o jogo, falando a respeito dos novos pacotes que chegaram. Mas basicamente antes a gente tinha três tipos e agora a gente tem mais três, que como eu disse são bem diferentes aí do que a gente já tinha presente no jogo, né? Mas quanto a esses pacotes aí que chegaram, o primeiro deles se chama Pacote de Batalha Extraordinário. E além de custar 2 mil sucatas, você vai ver a camuflagem que tá comprando, sim, isso mesmo. Você vai ver a camuflagem que você tá comprando e são três camos distintas. Já o segundo tipo de pacote aí que chegou, ele se chama Pacote de Batalha Espetacular. E ele é bem caro, custando aí 10 mil sucatas, mas ele tem uma camuflagem super rara, que eu acho inclusive muito bonita. E tem outras três raras. E apesar de estar bem caro, vale lembrar que se tratam de quatro camuflagens no total. Inclusive, na época aí, há um tempo atrás, somente essa camuflagem super rara dessa revisão aí custava 10 mil sucatas. Então agora você pode levar ela e mais três raras por esse mesmo valor. Valendo um pouquinho mais a pena investir nela do que em relação a antes, né? E o terceiro e último pacote que chegou se chama Pacote de Batalha de Classe. Ele é um pouco mais barato, custando 2 mil sucatas. E também é garantido você comprar e receber cinco camos, sendo uma lendária, duas distintas e duas comuns. Essa primeira revisão desse pacote, pelo menos, só trouxe camuflagem pra classe de assalto. E claro que serão mudadas aí em outras revisões futuras de camuflagens. Pelo menos até a data de gravação desse vídeo, essas recompensas ficariam disponíveis aí por mais 49 dias. Então, dá bastante tempo aí pra você comprar essas camuflagens, dá um bom tempo mesmo. E eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like e compartilhar esse vídeo pra que mais pessoas consigam pegar essas camas com mais facilidade, que eu acho bem interessante. Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e valeu!